Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, mais uma indicação de um dos inscritos do meu querido canal, que é Rappi do Querido Sword Art Online. Cara, eu já ouvi falar bastante desse anime, mas eu não conheço nada, tipo, nada mesmo. Eu não sei, tipo, nada do anime. Não sei, tipo, nada. Mas eu já ouvi falar, Sword Art Online, eu já ouvi falar bastante do MH, o MH cantando em algumas, mas bem por cima, sim. Então, bora conferir o que o nosso querido Basada trouxe, porque através de um rap do Taqueiro, por exemplo, do rap do Herói do Escudo, eu me interessei pelo anime, assisti e curti muito. Quando, de repente, se a gente conferir o trampo do nosso querido Basada, quem sabe me interessa por... me interesse por Sword Art Online. E se você já assistiu esse anime, deixe aqui nos comentários aqui, fala assim, mano, esse anime é top, esse anime é uma bosta, esse anime não sei o quê. Dá uma comentada aí pra eu saber o que você acha, beleza? Então, bora conferir. Se inscreve, deixa o like e go! Foi fácil, senhores. Então, bora conferir. Rap do Kirito, Sword Art Online, até o último andar Basada. Bora conferir. Go! Letra Mix Master Instrumental Basada. Então, eco. Isso. Ele é o protagonista? Comenta aí, pra eu saber. Ah, é um jogo? Nossa, fodeu. Nossa, fodeu. Nossa. 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 Ah. Caraca, parece que você dá ótimo esse anime, velho Puta, que pariu Meu Deus Meu Deus, todo mundo morreu Nossa Nossa Top, mano Parece que você é muito da hora esse anime, velho O que é Peter? O que é Peter? O que é Peter? Caraca, parece que você é muito da hora, mano Da hora, velho A espada dele quebrou Até o último andar Caramba, que música top do Basada, velho E, mano, achei muito interessante a vibe do anime Pelo que deu pra entender É um mundo online como se fosse um videogame, né? Pelo fato de ter HP e tal Lembra um pouco a questão do Herói do Escudo Só que o Herói do Escudo é um outro mundo que ele vai Só que aqui, pelo que eu entendi Ele jogava o jogo e ele conseguia voltar pra vida normal Mas acho que teve um momento ali que ele não consegue mais voltar E pra ele voltar ele tem que chegar nesse último andar Só que se morrer no jogo, morre na vida real E, mano, pelo que eu entendi Tem um monte de gente que morre ali, velho Toda hora ele fala Não, perdi meu amigo, perdi não sei quem Eu falei, porra Vai sobrar quem nesse anime, velho Mas parece ser bem interessante Tanto que ele é acusado até de usar hack ali, né? De usar cheat Então, lembra também um pouco o Herói do Escudo Que ele é acusado de abusar da moça lá e tal E o pessoal meio que discriminar ele Provavelmente pode ser que seja um pouco a mesma vibe De o pessoal meio que discriminar ele por alguma coisa e tal Até pelo fato que ele fala que Ah, eu sou jogador da fase beta Ele começou a jogar lá no início do jogo E pode ser que algumas pessoas tratem ele mal por causa disso Não sei Mas parece ser bem interessante esse anime Se você já assistiu, dá uma comentada aqui Pra falar assim Mano, esse anime é top Confeta que você vai gostar Ou esse anime é uma bosta Então, comentem aí, beleza? Gostei bastante do tempo do Bazar O Bazar é um cara que eu consegui assistir recentemente As músicas dele E tenho curtido bastante E ele tem uma vibe meio diferente Porque ele sempre traz animes que não são tão mainstream Mas eu acho que é fundamental Tá trazendo esse tipo de conteúdo pro Happy Geek aí Porque eu, por exemplo, nunca vi Sword Art Online E, por exemplo, pode ser que eu comece a assistir esse anime Por causa dessa música Então, ele já conseguiu atingir uma pessoa E quem sabe eu consiga atingir outras pessoas E aumentar ainda mais o nosso querido mundo geek Beleza, senhores? Então é isso Lembrando que o primeiro link aqui Do nosso querido Bazar Se você puder deixar um like lá E um like aqui É a melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Então pode vir e vem Contra nós não tem ninguém Jutsu do dólar de cem Este loucau boy bem Mexeu com o Zutihra gang Catou te mandar pra além Olha os que prevêem Caiu no ganjo Adivinha de quem? Tinha lindada E você não vale Atropelo se for adversário Tá muito fácil Vocês são fracos Olha meu ranking O seu é muito baixo Sabe que é massa Sinobiraz Eu faço selos A morte é fácil